Já estão em vigor as novas regras para a eleição de conselhos tutelares que será realizada em outubro. Antes as normas eram instituídas por cada município. Agora foram unificadas, ou seja, são iguais em todo o país. Letícia Moura veio ao Conselho Tutelar de Ceilândia a cerca de 30 minutos do centro de Brasília para pedir ajuda para conseguir uma creche para o filho de dois anos. Ela é atendente em uma loja e não tem com quem deixar a criança. Letícia conta que já bateu na porta de várias creches e não conseguiu a vaga. Eu fiz já uma inscrição, não consegui e retornei a fazer outra inscrição agora, semana passada. E aí eu preferi vir aqui no Conselho Tutelar para eles me ajudarem. Juliane Dias é coordenadora interina do Conselho Tutelar, onde Letícia pediu ajuda. Ela explica que casos como esse são comuns, mas que o Conselho atende ocorrências bem mais graves. No Conselho Tutelar a gente pega várias demandas, principalmente maus tratos, negligência, abuso sexual. A escolha dos conselheiros é feita pela própria comunidade, onde o Conselho atua por meio de uma eleição. Antes, as regras dessa eleição variavam de acordo com cada estado. Agora ela passa a ser unificada com normas iguais em todo o país. Nós estamos agora preparando e apoiando os municípios, os conselhos municipais de direitos, para a realização do primeiro processo de escolha em data unificada, que ocorrerá em todo o Brasil no dia 4 de outubro de 2015. Outra novidade é a exigência de ensino médio para os candidatos às vagas de conselhos tutelares. Conselheiros tutelares. Antes era cobrado apenas o ensino fundamental. E atenção para encaminhar denúncias ou reclamações que envolvam violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. É só ligar para o disco 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou procurar o conselho tutelar mais próximo da sua casa.